Amigos do AutoMais, falamos mais uma vez do Autódromo José Carlos Passi, nosso templo sagrado do automobilismo. Eu e Cássio Cortes. E aí, Cássio? Mais uma vez, hoje é dia, hein, Marcelo? Temos aqui mais de mil cavalos à disposição para brincar. Você está com a RS6, que eu acho que é o Audi esportivo mais desejado, se não mais rápido, né? O R8 é mais rápido, mas é o maior ícone da Audi. E eu trouxe aqui um RS5 Merlin Purple, um roxo do mago Merlin aqui. E eu acho que eu vou ser polêmico e você talvez acabe concordando comigo. Eu acho que na pista o RS5 é mais legal que a RS6. Bom, eu acho muito difícil, mas eu vou fazer esse comentário quando terminar a gravação. Bora andar. Começa aqui que eu começo aqui e depois a gente troca. Estou doido. Vamos lá, vamos lá. Pois é, meus amigos, estamos aqui de RS6. Uma perua de mais de um milhão de reais. Estamos aqui numa certa desvantagem, né? São 20 quilos de torque a menos, são 150, mais de 150 cavalos a menos. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu tenho quase 500 quilos a menos também, né? Então, vamos ver se eu consigo equilibrar aí no peso-potência, né? Porque apesar de RS5 e RS6 estarem tão próximos assim numericamente, na verdade, o RS5 é uma variante da plataforma do A4, não do A6, né? Então, aqui a gente tem a versão cupê de quatro portas do A4, né? É outra plataforma, vocês percebem aqui que o painel é um pouco mais simples. Motorzão V8 biturbo de 4 litros, 600 cavalos de potência. Grita alto, bichinho, viu? A gente tem o motor V6 2.9 de 450 cavalos. A situação é um pouco desfavorável para mim, digamos assim. Olha, realmente é divertido demais. Esse carro aqui eu sempre fui fã, vou falar a verdade. E ele aqui em Interlagos leva o coração da gente no máximo. Berra alto, hein? Berra alto e bonito. Gassion está se divertindo com o RS5. Mas ronca bonito, né? O V6 aqui, apesar de V6 não ser tão tradicional assim no universo Audi, né? Os cinco cilindros turbo são os motores mais históricos da Audi, vamos falar assim. Quando a gente fala até de RS6, a gente fala de um V10, que foi muito histórico, né? Agora rolou esse downsizing aí para o V8. Mas temos sim roncos bastante estimulantes. De 0 a 100 km em 3.6 segundos, máxima de 250 km por hora. E olha, lógico que limitado eletronicamente, porque tenho certeza que se tiver liberado, ele bate trezentinho fácil. Eu vou chamar uma terceirinha aqui na junção, porque eu quero ver o que que dá no fim da reta esse bicho aqui. Com o RS mode acionado, a gente tem todo o conta-giros aparecendo aqui no head-up display. Vamos soltar o bichão bem para fora aqui, usar toda a pista. Agora, chama no câmbio aqui, freia, velho, freia, me ajuda. Vai, Cacião, minha vez. Vamos ver se eu consigo acompanhar. Agora o homem está aí pesado. Bom, mas esse aqui é um carro. Se você quiser usar para trabalhar a semana inteira, aí chegar no final de semana e colocar num track day, ou fazer uma viagenzinha um pouquinho mais rápido, olha, você vai se divertir muito. Olha, sapatô bruto no freio, dá para ver ali as luzes de freio piscando, né? Sistema de emergência e o Audi PreSense aqui, né? O auxílio de colisão, sabe que está numa pista, né? Então, um carro freando forte na frente, ele rapita enlouquecidamente. Tração integral nas quatro rodas, realmente, eu acho que hoje essa aqui deve ser a perua mais rápida do mundo. Chegando aqui no laranja, dá a sensação de que tem uma chegadinha aqui no Marcelão, né? O meu, a minha vantagem de peso me ajuda aqui agora na minha oleira a dar uma equilibradinha na coisa. Olha, a traseirinha querendo ir. A gente tem tração integral nos dois aqui, né? Mas quando você coloca aí no modo RS, ele fica assim, um pouco mais traseiro. Eu vou falar, meus filhos iam adorar fazer uma viagenzinha aqui atrás, nessa RS6. E o que é bonito o carro também, né, gente? Eu gostei da combinação de cor com o interior, com tudo. Nossa, achei o carro perfeito. Levava para casa agora fácil. Antes de entrar nessa era da SUV, as peruas tinham muito público. Todo mundo gostava. E hoje em dia não são tão prestigiadas mais. Mas eu vou falar. Essa aqui... É diferenciada. Toda uma embutidinha. Rapaz! Olha, achei até que eu tinha carregado muito a velocidade aqui no lago, mas o carro contorna. Surpreendentemente capaz o RS5, porque não dá para negar, né? A gente está falando sempre aqui de carros muito pesados para a pista. E mais do que pesados, carros muito fortes, né? Então, a gente acaba tendo um pouco até de preconceito, né? Com o carro de rua, por mais fantástico que seja. Mas quando você fala de um carro de rua com essa faixa de peso aí, 1.700 quilos aqui, 2.200 quilos lá. E muita potência, não há pneu, não há freio que resista, né? Mas os pneus do RS5 aqui estão me surpreendendo. O grip aqui no biolo, eles realmente, olha, a frente vem, a traseirinha quer ir embora um pouquinho. É um carro mais alegre por estar na pista do que eu esperava. Eu teria um banco um pouquinho mais apertadinho, acho que eu estou magro para esse banco aqui, mas aqui um banquinho mais fechadinho ajudava muito. Você dá meio que umas passeadas, né? Ah, mergulho não vai de pé embaixo não, hein? É muita potência e peso para pneus radiais de rua, né? Estamos ouvindo o vácuo aqui da RS6. Olha, elas vêm juntas, hein? Agora, assim, bem alta, a RS6 começa a dar uma fugidinha. É, se a gente estivesse aí numa reta infinita de autobar, realmente a RS6 estava começando a escapar e ia escapar cada vez mais, né? A gente pode ter certeza disso. Mas é uma diferença bastante pequena e quando você considera a diferença de preço, né? Estamos falando aqui de um carro 300 mil reais mais barato, não dá para negar que o RS5 faz uma figura muito boa, né? No sentido de acompanhar, perder por um pelinho, digamos assim, para a RS6 sendo um carro bem mais barato. barato, né? Dá para chamar um carro de mais de 700 mil reais de barato. Agora, confesso que estou desesperadamente curioso para ver o que a RS6 é capaz de fazer na pista de Interlago. Audi RS6, olha, esse carro aqui, se você gosta de SUV, mas gosta de uma coisa um pouco mais esportiva, vai dar uma voltinha, que eu acho que vale o rolê. Olha, só na perseguição é sempre um pouco difícil de ter certeza, mas aqui é muito canhão de reta, muito canhão. Não, na hora que eu entrava na reta eu falava, tchau Cássio! Mas aqui eu acho que tem mais chão, no miolo chegava. Aquele velho papo de piloto, né, que chega em segundo, normalmente fala, olha, na reta eu ficava para trás, mas no miolo eu chegava. Bom, realmente eu adorei o brinquedo, vou te falar, levava para casa agora fácil, mas bora andar, apesar de bora andar não, semana que vem, tá? Semana que vem, fique ligado. Tem que ficar sete dias parado aqui para poder acelerar os 600 cavalos. Pois é, pois é. Então deixa o like aí no canal, se inscreva em youtube.com.br automaisoficial e também, Marcelão, entra lá em automaisetv.com.br para saber de tudo o que rola, das últimas novidades do nosso mercado. É isso, e semana que vem tem mais, valeu gente! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!